Oi, gente! Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou a Feneute e esse é o Feliz com a Vida. Eu vou começar o vídeo de hoje te fazendo uma pergunta. O que você está deixando de fazer na vida por falta de coragem? Eu acho que eu posso dizer que eu sou uma pessoa bem corajosa. Ao longo da minha vida, eu tomei várias atitudes e decisões que muita gente achava que eu era louca. E eu não sei se isso tem alguma coisa a ver, eu não sou uma pessoa muito mística. Mas, pra quem não sabe, o significado do nome Fernanda é ousada. E eu acho que essa é uma característica muito forte em mim, a da ousadia. Eu não tenho muito medo de ousar, sabe? É óbvio, nem sempre foi assim. Foi uma característica que eu já tinha e eu fui melhorando ao longo da vida, conforme eu fui construindo a minha confiança. Confiança, principalmente a autoconfiança, é uma das coisas que mais facilita a gente a criar coragem pra fazer as coisas. Mas coragem também não é essa coisa mágica que aparece dentro da gente. Ela é um hábito. É uma coisa que a gente tem que ir lá fazendo todos os dias pra ir construindo essa confiança dentro da gente. E no vídeo de hoje eu quero dividir com vocês algumas pequenas mudanças que eu fui fazendo na minha vida e que ao longo do tempo foram construindo esse hábito de criar coragem. Coragem não é a ausência do medo, mas o entendimento de que algo é mais importante do que o medo. Eu quis começar com essa frase não só porque eu adoro, eu acho ela super verdadeira, mas porque eu acho que é um medo que muitas vezes faz com que a gente não tenha coragem de fazer as coisas. E a verdade é que não é que as pessoas corajosas não têm medo de nada. É que elas conseguem agir mesmo com medo, que é por exemplo o meu caso. Então agora eu vou dividir com vocês quatro atitudes que eu mudei na minha vida e que me ajudaram a ser uma pessoa mais corajosa. E vocês vão ver que nem sempre elas têm a ver com coragem. Mas foram coisas que acabaram ajudando a construir esse hábito de tomar decisões, de perder o medo de fazer algumas coisas que no começo me pareciam um pouco intimidadoras, sabe? A primeira foi aprender a dizer não. Gente, por que que é tão difícil pra gente falar não? Então pra gente começar a criar esse hábito de falar não, que é uma coisa que muita gente não tem coragem de fazer, a gente precisa aprender a ser sincero tanto com a gente quanto com os outros. Vamos lá, me fala se isso já não aconteceu com você. Algum amigo que você gosta, te chama pra fazer alguma coisa, mas você não tá com vontade nenhuma de ir. E aí, o que que você faz? Inventa alguma desculpa. Sendo que, na verdade, naquele momento você não tá com vontade. E qual é o problema de dizer isso pros outros? Quanto mais honesto a gente é com a gente, mais fácil é da gente transferir essa honestidade pra aquelas pessoas que tão próximas, que a gente ama, que fazem parte da nossa vida. E quando isso acontece, a gente também passa a não ficar chateado quando os outros são honestos com a gente. Porque a gente sabe que a gente não tá fazendo aquilo por mal. E, gente, tem uma diferença muito grande entre ser honesto e entre ser sem noção e falar tudo na cara, mesmo quando é algo que você sabe que vai machucar o outro de alguma forma. Eu acho que nesse caso sempre vale a máxima de se colocar no lugar do outro e imaginar. Se eu ouvisse isso da outra pessoa, eu ia ficar chateado? Se sim, eu ficaria chateado por quê? Porque essa pessoa tá sendo ofensiva realmente? Ou porque tem alguma coisa mal resolvida dentro de mim em relação a esse assunto que quando alguém toca nele, me faz me sentir mal de alguma forma. A outra atitude que eu mudei, que me fez ser uma pessoa mais corajosa, foi aprender a estabelecer as minhas prioridades. Então a primeira coisa que vai te ajudar a estabelecer as prioridades é a minha primeira dica, que é ser honesto com você mesmo. Quando a gente começa a entender quais são as coisas que são realmente importantes pra gente, fica mais fácil você dedicar o seu tempo e até mesmo o seu dinheiro pra fazer as coisas que te fazem feliz. Além disso, estabelecer prioridades também faz com que você consiga tomar decisões mais assertivas. E quando eu falo assertivas, elas precisam ser assertivas pra você. É importante a gente ter em mente, gente, que prioridade é uma coisa muito pessoal. E não tem certo e errado. A prioridade que faz sentido pra mim, não necessariamente faz sentido pra você. Só que se a gente se conhece o suficiente pra saber que aquela prioridade é importante, não importa o que os outros vão falar. Se aquilo faz sentido, vai ser mais fácil de você ter coragem de fazer. Uma outra coisa que também me ajudou a construir esse hábito de criar coragem foi passar a pensar muito mais naquilo que eu tenho a ganhar do que no que eu tenho a perder. Eu naturalmente sou uma pessoa bem otimista. E isso, eu confesso que me ajudou muito tomar algumas atitudes na minha vida, por mais que elas parecessem meio loucas na época. Mas também tem aquele medo, e pra mim esse é o pior, que é aquele quando a gente fica tentando adivinhar algo que poderia acontecer sem mesmo ter tentado fazer. É esse o medo que alimenta as desculpas que a gente cria pra não fazer as coisas que a gente não tem coragem. Quando você tem dúvida entre fazer uma coisa ou não fazer, você tem que estressar ao máximo tudo que pode dar de errado se você tomar aquela decisão. Então, por exemplo, ah, eu quero pedir demissão do meu trabalho, tal. Qual que é a pior coisa que pode acontecer? Ah, eu vou ficar desempregada por um ano. Eu tenho dinheiro reservado pra esperar esse um ano? Não, eu não tenho. O que eu posso fazer então pra ter esse dinheiro que vai me proporcionar pedir demissão, e aí no pior cenário eu ficar um ano desempregada, eu ainda assim conseguir levar as coisas numa boa. É você realmente colocar no papel tudo aquilo de pior que pode acontecer se você tomar aquela atitude e der tudo errado. Muitas vezes a gente fica criando esses monstros na nossa cabeça, mas eles são totalmente infundados, porque eles são resultados de ansiedade, de emoções negativas e tal, e não de fatos. Então, quando você dedica um tempo pra colocar esses fatos no papel, muitas vezes você fala, é, até que não é tão ruim assim o cenário do pior que pode acontecer. A gente nunca calcula o custo da não decisão, de não fazer aquilo que a gente não teve coragem. Então, eu vou dar um exemplo bem simples pra vocês, mas que realmente mudou totalmente a minha vida. Eu conheci o meu atual marido na balada, e eu tinha acabado de chegar quando ele veio falar comigo. Eu tava ali com as minhas amigas. Ele rapidamente se ligou, que eu não tava afim de papo, e saiu. Depois de umas duas, três horas, eu vi ele passando, eu falei, gente, mas ele era tão gato. Tipo, ai, acho que eu queria conversar com ele agora. Só que eu já tinha visto ele conversando com outras meninas e tal, mas eu falei, ai, quer saber? Eu vou lá mesmo, na cara de pau. E aí, gente, eu casei. Então, assim, imagina se eu não tivesse tido coragem de falar com ele, porque num primeiro momento eu dei aquele gelo. Falei, ai, vai que ele me trata mal, vai que ele queira fazer igual, revidar. Eu teria perdido a maior oportunidade de ter encontrado o grande amor da minha vida. Só que eu nunca saberia o custo dessa perda, porque ela nunca teria acontecido. Então é muito importante, toda vez que a gente estiver com medo, a gente pensar no custo de não fazer aquilo. O que você poderia estar ganhando com aquela decisão que você não tá? Porque você não sabe. A última coisa que eu mudei na minha vida foi parar de pensar positivo e ter uma atitude positiva. Sabe por quê? Porque pensar positivo não vai trazer nenhum resultado pra sua vida se você não agir. Vai, pensa aí, puxa na sua memória. Quantas pessoas você conhece que estão sempre postando textão, de autoajuda, mensagens motivacionais, mas no fundo a pessoa não faz nada pra mudar. O pensamento positivo, ele tá muito ligado ao externo, ao que tá fora do nosso controle. Então você tá ali numa situação que não te agrada, e você fala assim, sabe, não, uma hora vai dar tudo certo. Uma hora o emprego dos sonhos vai aparecer. Esse é o tipo de pensamento positivo que sem atitude não vai mudar nada na sua vida. A atitude positiva, por outro lado, é aquela que você quer que as coisas melhorem, mas aí você começa a pensar no que você pode fazer pra fazer aquilo acontecer. Então no caso do emprego, se você não tá feliz, por que que você não tá feliz? E aí quando você começa a se questionar sobre o porquê e começa a pensar no que precisaria ser feito pra você se sentir melhor e mais feliz com aquela situação, é muito mais fácil de você conseguir agir. Assuma a responsabilidade das coisas. Pense que tudo depende de você. E qual é a forma mais positiva de você encarar isso? Em vez de só ficar pensando positivo, mas não fazer muita coisa pra chegar lá. E gente, pra finalizar, ser corajoso não é fazer tudo o que dá na telha. É a gente entender o que faz sentido de acordo com as nossas prioridades e também entender o que que a gente tá disposto a perder pra poder ganhar. Porque deixa eu contar uma coisa, a gente sempre vai perder alguma coisa, tá? Quando a gente começa pequeno ali, com as pequenas atitudes do dia a dia, como falar não, como tomar algumas decisões, aprendendo a vencer esse medo, que vai te dando coragem pra fazer coisas cada vez maiores. E agora, gente, eu queria propor pra vocês uma coisa. Pensa em algo simples, alguma coisa pequena, que você não tem coragem de fazer, mas você queria fazer. Que seja começar uma conversa com um mocinho num bar. E aí eu desafio você a fazer isso essa semana. E aí eu quero que vocês comentem aqui pra mim que coisa é essa e o que vocês vão fazer pra fazer acontecer. Eu realmente espero que o conteúdo desse vídeo tenha sido útil e que ele impulsione em vocês a serem pessoas um pouco mais corajosas. E como sempre, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita pra fazer isso agora. Assim a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!